Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô passando aqui pra fazer um pequeno relatório do que eu ando aprontando. Andei sumida por um tempo. Consegui emprego, graças a Deus. Tô feliz. Eu tô já... do dia 21 vai fazer dois meses. Então, é recente. Supermercado. E supermercado, vocês sabem como é que é? Puxado. Bastante. Mas é gostoso, gente. Faço amizade lá com um monte de gente, com pessoas maravilhosas. Então, vou fazer um breve relatório do que andei fazendo. Quando eu estava aproximadamente 25 dias lá, o chefe de liderança de caixa veio me convidar pra fazer parte da parte financeira da loja. É lógico que eu topei, né? Então, eu estou fazendo parte hoje da parte financeira da loja. Então, fico numa salinha pequena, ar-condicionado. Tenho duas colegas maravilhosas. Então, ali eu tô aprendendo muita coisa. Então, faz um bem danado você aprender, sempre aprender, né? Nunca ficar assim, estagnada. Só que, trabalhando, eu não tava conseguindo conciliar. Trabalho, casa e meus vídeos, que eu tava com a salta de fazer meus vídeos. Então, agora eu tô conseguindo entrar nos eixos. E é que eu tô fazendo um breve relatório do que eu tô apontando. Graças a Deus, eu tô trabalhando, fazendo muitas amizades. E, olha, essas amizades, rendeu. E a gente trabalhando no mercado, a gente vê as coisas boas que tem lá também, né? Então, fica de olho em tudo. E eu não aguentei, eu adquiri essa beldade. Rosa do deserto. Eu não resisti porque ela vem em duas e o preço dela tava bom. Dois em um, mãe e filha. Ela tá num vaso pequeno, então eu vou passar ela pra um vaso pouquinho maior. Esse vai ser um assunto pra outro vídeo. Hoje é um pequeno relatório do que eu tô fazendo. E no dia que eu fui fazer a entrevista, como tava ventando muito nesses dias, e eu fui a pé e eu voltei a pé. Então, um quilômetro e meio pra ir e o outro pra voltar. E quando eu voltei, tinha um galho no chão, que na ida eu não prestei atenção. Eu tava focada lá no meu futuro trabalho, que deu certo. Encontrei uma bromélia no chão. Sabe essa bromélia de árvore? Então, ela tá lá no tanque. Já, coitadinha, tá há um mês esperando que eu dê um jeito nela. Então, agora eu vou começar a ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de cuidado com as minhas plantas. Hoje tá chovendo, graças a Deus, né? Abaixou a temperatura, tô de blusa, ó. Significa que esfriou. E eu tava com saudade do frio. E é isso aí, gente. Um breve relatório do que... da minha... do meu afastamento esses dias. Mas é por uma boa causa. Um emprego. Então, vai me render dividendos no final do mês. E isso é bom. E além de fazer as amizades. Isso aí faz um bem danado. Então, eu tô aqui. Voltando. E uma saudade muito grande de vocês. Então, vamos dar prosseguimentos aos meus vídeos. As minhas andanças por aí. O que que eu ando aprontando? Até o próximo vídeo! Tchau!